O jornalismo popular se faz assim, na rua, ao lado do povo. O Zéu, o homem acaba de ser atingido, tem que moralizar essa cidade. É com verdade, respeito, compromisso. É sem medo, sem maquiagem. O fato é aquilo que todo mundo já sabe, mas a informação completa é a gente que leva até você. Compromisso é com a gente. Brasil Urgente é na Band. Brasil Urgente é na Band.